A Polícia Civil identificou os suspeitos da tentativa de homicídio em Patos de Minas que foi motivada por uma disputa por uma valiosa propriedade rural. A polícia investiga o envolvimento de uma terceira pessoa no caso. Rafael Ribeiro vai voltar aqui agora com a gente ao vivo, porque ele vai nos contar quantas pessoas já foram presas até o momento. Rafael. Olha Carol, apenas uma pessoa foi presa porque se apresentou na polícia. Ela se apresentou, então esse mandado de prisão que estava em aberto, ele foi cumprido. Uma outra pessoa ainda continua foragida e a polícia agora identifica uma terceira pessoa. Vamos lembrar o crime. Aconteceu no dia 23 do mês passado aqui em Patos de Minas, na Olegário Maciel. Ali que faz cruzamento com a Major Gotti em uma cafeteria. Essas pessoas estavam passando ali, né? Quando esses homens chegam, dá para ver nas imagens de câmera de segurança, que um deles desce da moto. Dois homens em uma moto. Um deles desce, vai em direção a esse homem e atira. Atira por diversas vezes. Ele é socorrido ali pelo SAMU, levado até o hospital regional, onde ficou internado ali em estado estável. E está até hoje, viu, Carol, internado, se recuperando, então, dessa tentativa de assassinato. Uma outra pessoa que estava passando pelo local, um homem, também foi atingido com um disparo de arma de fogo na perna. Foi um tiro na perna. Ele foi socorrido, passa bem. A polícia começou a investigar toda a situação e descobriu que essa situação ocorreu porque esse homem que atira teria perdido uma ação na justiça por causa de uma gleba de terra. Quando a gente fala assim, é uma disputa judicial por um terreno. E aí eles estavam enfrentando esse embate judicial quando ele perde e acaba, então, fazendo a justiça com a própria mão. Vamos ouvir o que disse, então, o delegado da Divisão de Homicídios aqui de Patos de Minas, o doutor Luiz Mauro Sampaio, que conversou com a nossa reportagem mais cedo e disse sobre essa investigação, inclusive, sobre o paradeiro dessa terceira pessoa, fazendo uma convocação para que ele se apresente na delegacia. Vamos ouvir. O que foi revelado por ela fica, realmente, vai ficar no inquérito, mas ela revelou muitos dados que foram importantes para a solução, pelo menos parcial, desse inquérito. Um inquérito é esse que já aponta, nesse primeiro momento, dois indivíduos de forma cabal, indícios cabais de que eles teriam participado desse crime. E esse inquérito nós já finalizamos, agora estamos entregando ao Poder Judiciário, mas abrimos um novo inquérito para que pudesse ser verificado, então, se outras pessoas participaram. Temos a informação bem forte de que pelo menos uma terceira pessoa participou ativamente desse crime. Nós já estamos aí com uma investigação avançada com relação a essa terceira pessoa. Acreditamos até que essa terceira pessoa possa vir até a delegacia para tentar explicar o motivo de ela estar com esses outros dois autores. E vamos aí aguardar as investigações concluírem, a segunda investigação concluir, para, então, delimitarmos se mais pessoas participaram. Nós sabemos que mais uma participou, mas outras podem ter instigado, induzido, auxiliado de alguma forma, esses outros dois indivíduos que já se encontram com o mandado de prisão preventiva decretado, um deles preso, que se apresentou aqui à delegacia, logo após o período eleitoral, para que a gente possa, então, terminar esse segundo inquérito e repassar aí outras pessoas que, eventualmente, tenham participado desse crime. A gente está falando de duas pessoas baleadas. Um homem de 24 anos, coitado, levou um tiro na região da coxa, transfixou na região do glúteo também. E esse outro aí, que está internado ainda, que levou cinco tiros. Carol, foram cinco tiros no abdômen, uma na coxa esquerda, no tórax, do lado esquerdo, uma no cotovelo, e ele foi, então, levado para o hospital, onde ainda está internado. O que se sabe até agora? Parece que essa divisão de terra não é aqui de Patos de Minas, é lá da região de Presidente Olegário. Essa terceira pessoa que o delegado fala, que identificou nessa investigação, ela teria trazido esses suspeitos até Patos de Minas. Aqui, em uma moto, ela pega e vai atrás da vítima. Não se sabe ainda como ela soube que essa vítima estava ali naquele local, na Olegário Maciel, em frente a essa cafeteria. Ou seja, foi lá para executar. Dá para ver claramente nas imagens que ele chega, aponta a arma de fogo e começa a atirar realmente para matar. Mas aí ele sobreviveu, contou a versão. É uma questão aí que está sendo investigada pela polícia. E como o delegado disse, Carol, são dois inquéritos. Um, que tem esse homem que chega, se apresenta para a polícia, logo após o período eleitoral e é preso preventivamente. E agora, um segundo inquérito em paralelo sobre essa terceira pessoa para ver se realmente ela não tem uma participação ou se houve ali uma participação mais direta dela nesse crime. A polícia vai investigar. Esse primeiro inquérito já está praticamente quase que finalizado. A gente vai continuar acompanhando cada desdobrar, então, dessa investigação para trazer uma resposta para os amigos aí do Cidade Alerta Minas. Eu volto com você, minha querida. Obrigada, Rafael. A gente continua acompanhando, sim, é claro, até porque é uma situação muito complicada de divisão de terra, né? Agora, se atirou para matar a pessoa, para diminuir a quantidade de pessoas que vão dividir ali, isso deu mal, porque, felizmente, essa vítima sobreviveu. Está ali lutando pela vida e a gente torce pelo restabelecimento dessa vítima e também da outra que acabou ferida. Agora, olha que imagem impressionante, né, gente? Atirou sem dó, atirou para matar mesmo. E a vítima ali, sofrendo, esse homem de blusa azul, olha só quantos tiros ele recebe. E ele acaba caindo ali ao chão, sentindo as dores. Felizmente foi socorrido, felizmente está se recuperando. E agora a Polícia Civil, que fica a cargo de fazer todas essas investigações. A gente vai continuar seguindo por aqui, acompanhando o desfecho dessa ocorrência. Espera ter uma notícia boa em breve, né? E aí Obrigado.